Segundo o Conselho Regional de Medicina, os casos de erros médicos em cirurgias plásticas têm aumentado com frequência. Isso se deve, segundo a entidade, à questão da formação dos profissionais ainda na academia. Talvez pela facilidade da denúncia hoje, porque além da pessoa denunciar presencialmente, ela pode denunciar por e-mail. A gente observa que essa denúncia, a quantidade vem aumentando. E a gente também observa que os médicos jovens já estão aparecendo muito mais frequentemente do que os médicos mais antigos. Ainda a gente não tem essa estatística, não posso te dizer claramente em números agora quanto é que tem. Mas a gente já observa pela vivência que antigamente já não era uma coisa tão comum. O Conselho indica aos pacientes que desejam se submeter a esse tipo de procedimento a tomar algumas medidas de prevenção. A principal delas é escolher um médico capacitado, que além do CRM, deve ter ainda o Registro de Qualificação de Especialidade, o RQE. Quando o médico se forma, ele recebe o número registrado no Conselho, que é o seu CRM. E quando ele faz uma especialidade médica, ele termina uma especialidade médica, ele deve vir ao Conselho se registrar. Tem duas formas de a gente conseguir esse registro. Através da residência médica, a residência que seja credenciada pelo MEC. E a outra forma é fazendo uma prova de título de especialista pela sociedade de especialidade. Então, depois, diante desse registro, ele recebe um númerozinho também aqui no Conselho, que chama RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. E com isso, a gente consegue se diferenciar dos que não têm, de fato, a especialidade. Além da qualificação do profissional, o paciente deve se atentar se o procedimento será realizado em local adequado e com os equipamentos médicos necessários, caso haja complicação na cirurgia. Inicialmente, o paciente tem que procurar um profissional habilitado, um profissional cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, devidamente qualificado. Então, esse é o primeiro passo que o paciente tem que ter. Nós temos seis anos de medicina, dois anos de cirurgia geral e mais três anos de cirurgia plástica. Então, é um período muito amplo para a gente estudar toda a anatomia do paciente, saber todas as complicações que podem ter, todas as evoluções do procedimento envolvido. Então, é uma segurança que a gente tem sobre o paciente e sobre o procedimento. As complicações vão depender do tipo de procedimento que está sendo feito. Então, assim, uma lipospiração tem alguns tipos de complicações diferentes na cirurgia de mama. Então, cada complicação está relacionada ao procedimento. Quando o procedimento é feito por um profissional habilitado, as complicações têm menos chance de acontecer. São as mulheres quem mais procuram pelas intervenções cirúrgicas. Os procedimentos mais procurados são os de lipoaspiração e de implante de silicone. O cirurgião plástico Edson Neto explica que manter hábitos saudáveis, praticar atividades físicas e continuar o acompanhamento médico reduz riscos de complicações. Ele indica que deve haver uma preparação pré e pós-operatória. É sempre importante falar para o paciente que é necessário ela fazer um preparo antes e depois da cirurgia. Antes, precisa fazer os exames, uma avaliação do cardiologista, ver se os exames estão todos ok, para que ela possa se submeter a uma cirurgia com segurança. E depois da cirurgia, é sempre importante a paciente saber que vai precisar de alguns cuidados, vai precisar de um certo repouso no pós-operatório, para que ela possa fazer a cirurgia e ter a recuperação adequada para ter um resultado dentro do esperado. Porque exige realmente um certo repouso, exige da paciente uns certos cuidados e até mesmo afastamento das atividades do dia a dia. Os profissionais alertam que tentar economizar em algumas situações não é uma boa escolha, já que o preço vai estar atrelado à qualidade do serviço. O que a gente percebe é que os profissionais que realizam procedimentos baratos, procedimentos com produtos não autorizados, geralmente eles chamam mais a atenção da população porque são produtos baratos. Então a população tem aquela atração por isso. Então assim, o ambiente onde está sendo feito o procedimento, o profissional que está sendo feito, o material que está sendo utilizado, então tudo isso tem que ser observado quando ele vai ser realizado o procedimento, seja cirúrgico, seja procedimento minimamente invasivo.